O que eu encontrei aqui, olha Essa cobra Olha que cobra que é essa Essa é a outra pessoa, passa em cima Eu viro pra cá Eu viro a cabeça pra cá Essa abida, ela deu a volta, enrolou e virou pra cá Cuidado, tô com medo da cascola Eu viro pra cá Olha lá Eu viro pra cá 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 Pode ir embora. Pode ir embora. Tchau.